Hoje nós vamos tratar de Robert Mappeltorpe, que é um fotógrafo estadunidense da maior importância da segunda metade do século XX. O modo como eu quero conduzir essa conversa tem uma certa complexidade e, portanto, eu achei que é oportuno usar um recurso visual que nunca usei nos vídeos aqui no canal, que é o famoso e muitas vezes odiado PPT, mas eu acho que nessa circunstância ele cabe como recurso. Então, de pronto, começo a passar o PPT e vou orientando a minha fala a partir dele, ok? Muito que bem. Eu queria fazer algumas advertências para que a gente entenda um pouco o contexto da gravação do vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu estou operando o PPT e, portanto, isso tem lá suas dificuldades. Mas, se houver algum tipo de contratempo, a gente tenta corrigir. A segunda coisa é que eu vou tentar falar sem nenhum tipo de corte, o que implica, muito provavelmente, retomar alguns pontos, tá certo? E até algumas hesitações, acho que faz parte desse jogo. E, por fim, eu vou ter que operar também o software de edição ou de gravação do vídeo. E, eventualmente, algum tipo de sequela pode surgir disso, ok? Muito bem. Quem é Robert Mapplethorpe? Como disse, é um fotógrafo da segunda metade do século XX. Ele nasceu em 1946 e morreu em 1989, em decorrência de complicações da AIDS. Quais são os assuntos da fotografia de Mapplethorpe? Bom, primeiro, nos masculinos e femininos. Ele é prodigioso na produção deles. Retratos de celebridade, há também uma quantidade muito significativa de imagens. A cena LGBT e estado masoquista de Nova Iorque. Crianças, flora, arquitetura. Ou seja, há uma variedade importante de interesses, vamos dizer assim, do Mapplethorpe. Importantíssimo observar, no caso dele, é que, na sua educação formal, ele estudou desenho, pintura e escultura. E, justamente, a escultura é muito relevante para o tipo de fotografia que ele fez. Grande parte das pessoas que analisam a obra do Mapplethorpe apontam a ver nele um classicismo. Então, exemplo, e aqui é só um exemplo, no site do Take Museum tem uma observação, tem um texto sobre o Mapplethorpe, e uma observação em que se diz que ele buscava a perfeição na forma e em todos os seus temas, desde nos retratos até flores e arquitetura. Essa perfeição pode ser vista claramente em seus estudos da figura humana. Esses corpos poderosos nos lembram a escultura grega clássica e seguem as regras de simetria e geometria usadas pelos escultores clássicos. Bom, isso está aqui só para afirmar que o Mapplethorpe se vale de uma determinada linguagem que é o classicismo e é um mestre nela no que se refere à produção de fotografias. Ainda assim, é preciso considerar que o modo como o Mapplethorpe desenvolve o seu classicismo implica também uma espécie de profanação. Porque é curioso o classicismo do Mapplethorpe, porque ele parte, ele usa os princípios de beleza até o seu limite. E neste limite, ele encontra uma série de objetos e assuntos que, em condições normais, não é considerado digno de arte ou da arte. Só para lembrar, talvez aqui haja uma influência do Chan, pessoa com a qual ele teve alguma proximidade intelectual e estética. Afirmo, portanto, que não se trata, no caso do fotógrafo, de uma recuperação dos princípios clássicos. Ou seja, ele não está reproduzindo o classicismo no sentido estrito, mas ele se inscreve numa tentativa de ir até o limite do classicismo para, a rigor, saltar dele e ir para um outro lugar, um outro canto. Onde é que se vê isso de maneira clara? Então, alguns objetos que o Mapplethorpe elege e que tenta dar a eles, objetos, essa beleza clássica, apesar de eles não serem normalmente objetos de arte. Então, por exemplo, os falos. É um conjunto enorme de falos registrados na obra do Mapplethorpe. Todos eles grandes, num certo sentido, mas levaram-nos à condição, vamos dizer assim, não só de um objeto de arte, mas quase que de uma escultura daquele órgão. Então, primeiro, há uma exploração dos limites entre o erótico e o pornográfico. Segundo, o pornográfico, desculpa, o erótico é elevado à máxima intensidade do ponto de vista da produção de um certo classicismo. E ainda uma coisa a mais, há uma tese, eu imagino, eu suponho, nas operações que o Mapplethorpe faz, que é a ideia de que tudo pode ser belo, ou tudo é belo ou não, dentro da própria operação poética. Ou seja, não se trata de um belo que existe voando por aí, como muitas vezes ocorre na tradição, na tradição de representação do classicismo, e que, de algum modo, se relaciona à doutrina estética de Platão, em muitas circunstâncias. Então, me parece que o que faz o Mapplethorpe é uma profanação, inclusive no sentido, por exemplo, que atribui a esse termo o Jorge Agamben, e ele faz essa profanação, não de fora do classicismo, mas operando-se dentro dele, quase que explodindo seus limites. Apresentei a tese do vídeo, ou seja, de que, é só para fazer o resumo, Mapplethorpe, ele parte do classicismo para chegar a lugar outro do que aquela coisa que vem lá da história da arte. Alguns exemplos desse classicismo, esses torços de Mapplethorpe, eles buscam mesmo quase que uma relação com a estatuária grego-romana. Há uma intenção de, não só de produzir um corpo belo, mas há questões que envolvem, de fato, a simetria, os volumes estão presentes aqui, e coisas desta hora. Essas tomadas, por exemplo, são muito interessantes, que ele usa o preto e o branco, que é propriamente o campo da fotografia dele, para gerar volume. Então, a gente olha para as fotos e a sensação é de que a gente está vendo estátuas, em sentido próprio, que requer uma maestria na lida da fotografia. Outra coisa que eu acho que vale a pena registrar, e aqui, assim, eu estou falando, tem um elemento oculto na minha apresentação, que são os NUS que produziu o Mapplethorpe, e o que poderia haver neles de obsceno. Isso não pode transitar aqui no YouTube. Mas, como eu disse, ele escolheu objetos, assuntos, que, de modo geral, não são considerados próprios à arte, como, por exemplo, disse lá no comecinho do vídeo, a cena sadomasoquista em Nova Iorque. Então, esses são alguns dos registros que faz o Mapplethorpe, e que estão nesse lado do obsceno, do aberrante e coisas da espécie. A gente já considera que o Mapplethorpe foi, de fato, um infã terrível. Isso é certo. No comportamento, na produção artística, na vida, enfim, ele estava dentro desse contexto. Entendo que a fotografia dele está repleta da mais fina ironia, no sentido de que ele retrata artisticamente o que poderia ser considerado o aberrante ou obsceno, e faz com que isso chegue às pessoas de muito boa etiqueta. Então, há uma ironia nisso, e acho que há uma pretensão de produzir essa ironia. De outra parte, a exposição clássica, entre aspas, que ele faz dos corpos que ele registra, inclusive em cenas que transitam entre o erótico e o pornográfico, é próprio da violência daqueles que inventam mundos. E aqui quero dizer o seguinte, ele, de alguma forma, trouxe o underground no qual ele vivia e ao qual ele foi lançado para o centro da cultura ocidental, e fez com que houvesse uma evidência e uma vidência, ou seja, esses temas vieram para a luz do dia. E, por exemplo, circulam em galerias, museus, edições refinadas de fotografia. Isso, me parece, foi realmente planejado da parte dele. Eu falo de blasfêmia e profanação não em sentido alegórico, ou como uma metáfora, ou como, vejam, como que queiram. Me parece que essas coisas estão no centro da fotografia do Mapeototo, em função, inclusive, da sua rígida formação religiosa, vamos dizer, e também das dificuldades que teve, por exemplo, com o pai, que não aceitava de forma alguma o seu homossexualismo. E quando eu falo que ele era um fã terrível, e que ele era, em certa medida, um guerreiro, um guerreiro no sentido, inclusive, de Nietzsche, a meu ver, eu acho que essa foto final aqui retrata muito bem essa condição, porque ele, trabalhando maravilhosamente bem com o preto e o branco, se apresenta um mundo com o cetro na mão. Então, de fato, ele tinha algum domínio, ou havia algum domínio com o qual ele era senhor, e a meu juízo, esse domínio é justamente uma prática política, de certo modo, que trouxe para dentro da cultura e dentro das preocupações de natureza política a questão das pessoas que não seguem o modelo heteronormativo, ou seja, de uma hora para a outra, ou com uma certa, vamos dizer assim, uma irrupção quase, uma insurgência, ele coloca essas pessoas, não apenas no centro da cultura, mas obriga as pessoas a falarem disso, e inclusive houve uma série de pequenas polêmicas envolvendo o matrotrato nos Estados Unidos, que envolveu, enfim, juristas, uma série de pessoas que estavam ali na disputa política e na disputa de uma certa moralidade pública que, a rigor, o Mappeltorp literalmente destruiu. Bom, era isso no vídeo propriamente dito, acabo aqui a minha fala, e na sequência vou apresentar um slideshow que contém uma série de fotos do Mappeltorp, mas, evidentemente, não aquelas que eu acho que são as que definem propriamente o estilo fotográfico, os assuntos do Mappeltorp, que são aquelas fotos de natureza erótica, quase obscenas, mas vale, vale para entender o estilo, vale para entender a questão do classicismo. que o Mappeltorp E make a statement E make a statement E make a statement